Fala galera dos Paredões! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei para não perder nenhum lançamento! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Se inscreve no canal e já deixa o seu gostei! Minha antiga vió E o boicicano que o pai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor e o coração Eu acho que não Exito do que eu amava pra me dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra valquino, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não acho Eu acho que não Não dá pra segurar a dor e o coração Eu acho que não Deixei do que eu amava pra me dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourar A vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome truou Meu coração me esfora, meu velho xibã Eu acho que não Cidade não é ambiente pra valquino, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Salve a vida da faceta, salve a viola Eu vou lhe esfora, meus amigos fogueiros Salve a vida da minha antiga viola E o boicicano que o pai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor e o coração Eu acho que não Deixei do que eu amava pra me dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente pra valquino, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Chama, avançar Alex Turismo, Renan Restart, aí Davi Rocha, o Brasil Fernando Pássio e a Doce Pode dar um bicho rei Mapedisco, tu asvaldo Barracoazes, chama da paneta do dedo Gostou que é cristal? Oh, oh, oh Eu acho que não Fui bombo Matou de imagens, se escapa em meus dedos Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito Seu amor, nossa cidade, novo e você aqui Quase morro Tentando encontrar o contato, não vou dar agora Sei que ela já tá em outra que vai embora Mas sem consideração, sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpa O nosso acervo acabou, não vou morrer com tudo Eu me peço na balança e não vou mais ficar juntos Porque eu enxerguei tudo Vou ter que superar só só as coelho e a gama E as amigas comentando que só é uma bela casa Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos forços possa me curar Vou ter que superar Vou ter que superar, aham A gente não vai mais voltar Vai lá, vou ter que superar, aham A gente não vai mais voltar Só vou pedir desculpa O nosso acervo acabou, não vou morrer com tudo Eu me peço na balança e não vou mais ficar juntos Porque eu enxerguei tudo Vou ter que superar só as coelho e a gama E as amigas comentando que só é uma bela casa Vou ter que superar o dia do casamento Esperando que o tempo aos forços possa me curar Vou ter que superar, aham A gente não vai mais voltar Olha, vou ter que superar, aham A gente não vai mais voltar Chama, chama Davi Rocha, o Brasil Alex Turespo Renanás forte, hein Para, então, deixa eu rir N.O. Refrigeração Renanás, eu faço que é novo Para, Líndio, meu patrão estourou Para, pia Barbeira Futebol Clube Olha o baqueiro chegou, olha o baqueiro chegou E olha o show, e olha o show O bar de esteiro entregou Na paixinha e derrubou E olha o show, e olha o show Baby Beats Para ouvindo o rei Para o dedo de caras R.B.7.C.D.S. O caminhão do baqueiro balança E a mulherada entrando na dança O bar de esteiro tá todo empolgado Só dando o lance com a gata do lado O caminhão do baqueiro balança E a mulherada entrando na dança O bar de esteiro tá todo empolgado Só dando o lance com a gata do lado O camarote do baqueiro bobando A vaqueira é mais ansiosa esperando Pra ver o baqueiro bota o boi no chão Depois a parra acaba no caminhão Olha o baqueiro chegou, olha o baqueiro chegou E olha o show, e olha o show O bar de esteiro entregou Na paixinha e derrubou E olha o show, o baqueiro chegou E olha o show, e olha o show O bar de esteiro entregou Na paixinha e derrubou E olha o show, e olha o show O caminhão do baqueiro balança E a mulherada entrando na dança O bar de esteiro tá todo empolgado Só dando o lance com a gata do lado O caminhão do baqueiro balança E a mulherada entrando na dança O bar de esteiro tá todo empolgado Só dando o lance com a gata do lado O camarote do baqueiro bobando E a vaqueira é mais ansiosa esperando Pra ver o baqueiro bota o boi no chão Depois a parra acaba no caminhão O bar de esteiro tá todo empolgado Só dando o lance com a gata do lado O bar de esteiro entregou Na paixinha e derrubou E olha o show, e olha o show O bar de esteiro entregou Na paixinha e derrubou E olha o show, e olha o show Para ali, Berlaline, meta a vaqueira, Roma E o seu carro, o melhor da sua queijada Se o Berlain chegue Para ele, sabe o vaqueiro Para ali, a coxa A Cade M3, a do Laura A Cade, o cobre bem Olha ele, sabe o queijo E essa Cadeira é o primeiro R.B.7.C.D.S. Cala-te amor e vou de papo por chegando nela Não demora muito e a gente ficou Falei que era empresário, tinha uma luz Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não faço de um peão Só tenho um carro velho e um coração Nos meus beijos quente ela se amarrou E no final eu percebi uma prova de amor Piri, 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 Piri Guete Fala que me ama andando no meu chapete Piri, 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 Piri Guete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Piri, 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 Piri Guete Prova que me ama andando no meu chapete Piri, 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 Piri Guete Eu só tenho amor, não tenho caminhonete Galanteador e bonitavo por chegando nela Não dá pra muito e a gente picou Falei que era empresário e tinha uma luz Nas minhas mentiras ela acreditou Mas na verdade é que eu não passo de um pirão Só tem um café e um coração Nos meus beijos quentes ela se amarrou E no final da festa teve uma bomba de amor Piri, 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 piriquete Fala que me ama andando no chapete Piri, 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 piriquete Eu só tenho amor, não tenho um pernionete Piri, 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 piriquete Fala que me ama andando no chapete Piri, 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 piriquete Eu só tenho amor, não tenho um pernionete RD, sete cds, café cds RN, gravações Alô, amigo, arte da cds Web, rádio, mais top Para as cds, abrações que são também Caio da mídia Isso é porroca galho RN, gravações Cabeça, pancadão Desenho da mídia Alessão e publicidade Churrascar e o rei do frango R.B. 7, sete cds Mas a minha mulher começou confusa Dizendo pra eu deixar a vida de apartação Quando eu vou deixar a minha mal paixão Pagar e dar de grado só porque é mulher Reclamar do meu cabrão Reclamar do meu irmão Reclamar da minha cachaça Também do meu carrão Dizendo pra eu mudar minha vida todo dia E me preocupo com toda essa agonia Com um boi mesmo Eu tô no canabês Virado no meio da barra Vivendo no desmantulho Com um boi mesmo Eu tô no canabês Virado no meio da barra Vivendo no desmantulho Conheceu na vaquejada E agora quer me mudar Vai lá, vai Vai passear E se eu não voltasse A montara ter sorteio Tá sem jeito, não solteiro Conheceu na bateria e agora quer me mudar A vá, a passear E se eu não voltasse a montar a ser solteiro Tá sem jeito, não solteiro Mas a minha mulher começou com confusão Dizendo pra eu deixar vida de apartação Como eu vou deixar minha má paixão Largar vida de gado só porque é mulher Reclamado meu gabalo, reclamado meu gildão Reclamada minha cachaça, também do meu carrão Dizendo pra eu voltar minha vida todo dia E eu nem me preocupo com toda essa agonia Corro, foi mesmo, eu tomo canabés Virado no meio da pá, vivendo no desvanteio Corro, foi mesmo, eu tomo canabés Virado no meio da pá, vivendo no desvanteio Conheceu na bateria e agora quer me mudar A vá, a vá, a passear E se eu não voltasse a montar a ser solteiro Tá sem jeito, não solteiro Corro, foi mesmo, eu tomo canabés E agora quer me mudar A vá, a vá, a passear E se eu não voltasse a montar a ser solteiro Tá sem jeito, não solteiro Ele é o rei Parabéns, bimim, que sou filho do rei Alô, seu peito, churrascaria rei de frango Aí, esse sim Aí é onde? Para Maurício, comer Para Maurício, comer Para Maurício, comer A força, melhor Pega de boi De mato, vai praissado Amiga Aurelê Vamos chegar RD7 CD O que é isso? Bolsa, olhe bem pra esse baqueiro Já roda o Brasil inteiro Correndo o gado Posso até ter ganhado dinheiro Ter virado fazendeiro Mas eu sou do mato Gosto dos músculos com leque Da água Do pote Do peixe Do açude E a pesca Ganhada E as calças Rasgadas Que nada Vem do Meu português Tudo errado Não sei se incomoda O jeito que eu falar Em velho Em cima É enrima Pra onde? Pra onde? Mais original Moça Esqueça a cidade Viver de verdade O que é ser amada Eu só te peço uma coisa Esqueça teu jeito E eu não mudo com nada Eu não vou mudar Esqueça esse meu jeito Acanhando e maduro Mas eu sei Amar Na cama carinhoso Na vida Eu não vou mudar Esqueça esse meu jeito Acanhando e maduro Mas eu sei Amar Na cama carinhoso Na vida Eu sou bruxo Alô Seu peito Do rei Da currassarinha Do frango Ah Esse é bom Bem-vindinho Vira do rei Moça Olha Vem pra esse vaqueiro Já Rondou o Brasil inteiro Correndo gado Posso até ter ganhado dinheiro Ter virar o fazendeiro Mas eu sou do marco Gosto dos buscos, colete, da água, do pó, do peixe, do açude Ele é meus pão escalejada Minha calça rasgada Que nada me lua Meu português Tudo errado Não sei se é como Onde é o jeito De eu falar Em pé de cima É em rima Pra onde É pra onde Mas vou originar Moça Esqueça A cidade Bebê Liberta Que é ser amada Eu só te peço Uma coisa Esqueça Bebê De que eu não vou dar Eu não vou mudar Tem que ser meu jeito Acanhado E maduro Mas eu sei Amar Na cama Carinhoso Na vista Eu sou Eu não vou mudar Não sei se é meu jeito Acanhado E maduro Mas eu sei Amar Na cama Carinhoso Na vista Eu sou Eu sou L.S. Aqui Deu Bora Projeto Execução Vem trabalhar Sabe por Róis É que ganha Eu vivo Para ver o Marquinhos A M.C. Jana M.M.C. Algo